Música Quais efeitos de uma amarração? Que efeito que ela dá? Existe diferença de simpatia e magia. A amarração de simpatia é essa que a gente vê em religião, em zeladores espirituais, ensinando aqui na rede YouTube. Trabalha com energia apenas. Não é um espírito propriamente te ajudando. Não. Vou falar de três energias que existem dentro da simpatia. O doce, da açúcar, que é o adoçamento. A pimenta, que traz a briga, discórdia, a energia da pimenta. E a energia das ervas, que é a limpeza. Essas três energias. Esses elementos possuem energias, que a partir do momento que a gente faz uma simpatia, aquela energia começa a acompanhar, limpar ou descarregar ou ferrar a vida de uma pessoa. Simpatia é isso? Magia. Propriamente dito, é um espírito indo te ajudar. Por exemplo, eu. Eu trabalho com meu tranca-roa. Eu trabalho com o meu zebu. Trabalho com a força de Lucifer. Trabalho com a força das pombagiras, dos caboclos preto e velhos. Tem uma pessoa que quer uma amarração. Vou gritar em cima da minha Maria Padilha. Vou dar um exemplo. A minha Maria Padilha vai até a pessoa mudar a cabeça dela. Mudar a cabeça dela como? Através da depressão. O espírito trabalha sobre a depressão. Depressão é a doença do espírito. Um exemplo. A pessoa te largar. Te abandonou. Não está nem aí para você. Te largou, te abandonou. Não está nem aí para você. Eu mando minha mamãe Maria Padilha lá. Se aquela pessoa... Vamos supor que o João está com uma outra mulher já. A Maria Padilha, a primeira coisa a fazer é dar briga nos dois. Fazer ele se sentir mal quando ele estiver perto da outra mulher. Fazer ele ficar com agoniado. Fazer ele dar ranço. Faz a energia do sexo cair ao zero. Caiu a energia do sexo, ferrou o casamento já. Grande parte do relacionamento que ele estiver vivendo, Ferrou. Caiu a energia do sexo, acabou. Então a Maria Padilha vai lá. Desculpa a energia do sexo daquele casal. Fecha os caminhos dele. Para não conhecer outras mulheres. Como? Deixando ele com a polaridade do espírito dele. Porque todos nós carregamos um ectoplasma de energia. Você pode ver que tem pessoas que nem é tão bonita, mas chamam a atenção da nada. É porque tem um ectoplasma, uma energia a mais aflorada do que outras. Deu para entender até aí? Então a pombagira... Estou dando um exemplo de pombagira, mas tem outras espiritualidades que fazem amarração. Várias outras. Estou dando um exemplo de pombagira. É uma coisa que eu gosto de usar muito é de pombagira para amarrar homem. Então eu mandei a pombagira ir lá. Fechou os caminhos com o homem. Deu a depressão, a tristeza perto dele. E começa... A pombagira trabalha em energia o quê? Sexual. O homem começa o quê? Ficar frio para outra mulher. Aí ele começa a lembrar de você que pediu amarração para mim. Porque a pombagira está trabalhando ao seu favor. Aí então ele começa a sentir o quê? Tesão em você. Começa a sentir vontade sexual em você. Aí a coisa está andando. Aí a coisa está começando a fluir. A amarração amorosa começa a trabalhar assim. Por isso que eu dou prazo de sete dias. Porque tem que dar tempo. Se a pessoa estiver com algum relacionamento, o espírito tem que estar lá para já atingir isso daí. Depois, prazer e tesão em você. E quando fica com você, vai sentir uma coisa totalmente diferente de se sentir com aquela outra. Porque nós somos comandados por energias. Por isso que tem dia que a gente está muito bem e tem dia que a gente está muito mal. Todos nós, muitos seres humanos são assim. Acho que a grande maioria dos seres humanos tem dia que está muito bem, tem dia que está mal. Tem dia que está vivendo. Falando mais ou menos. Então a amarração amorosa, ela trabalha praticamente nisso. É na depressão. Os espíritos são inteligentes. É diferente da simpatia. Eu não trabalho com simpatia pra ninguém. Falando mais na magia. O espírito é inteligente. Ele... O Pombagira chegou lá, viu os dois casalzinhos. A mulher que foi largada, que está pedindo trabalho pro Pombagira. E os dois casalzinhos lá juntinho. Opa, vou quebrar o sexo os dois. Vai lá quebrar o sexo. Vou fazer os dois um ter raiva do outro. Vai lá, ó. Um começa a ter raiva do outro. Ó, agora eu vou fazer... Quando os dois estiverem transando, vou fazer ele pensar na outra que ele largou. Que elas fazem. Aí ele começa a brigar, a ter rincha. Tudo começa a cair com a outra e ele vai querer procurar quem? A outra. Porque se ele largou a outra e está com essa, deu um pé naquela lá de qualquer jeito, ele já não tem um índole muito bom, né? Já não tem um índole muito bom. Ele ou ela, tá? Isso aí serve tanto pra amarração pra homem quanto amarração pra mulher. Então, a espiritualidade praticamente ela trabalha dessa forma. O espírito, ele é inteligente. Ele sabe aonde atingir. Ele sabe aonde causar briga. Ele sabe aonde causar a discórdia. Ele sabe aonde causar tristeza, o inferno. Ele sabe causar danos ao relacionamento que está vivendo com a outra pessoa. E sabe principalmente fazer junção. Porque um homem que te larga, uma mulher que te larga, geralmente eles estão muito frios sexualmente já por você. Ou já estão com raiva de você. Então, a espiritualidade deixa a pessoa bem mais calma. Deixa a pessoa mais aflorada sexualmente por você. Então, é basicamente isso. A amarração amorosa trabalha sobre a depressão. Depressão é doença do espírito. Ela, a primeira coisa que a pessoa que te largou, ela sente, é tristeza, agonia, chororo, falta de inibido sexual, caminho começa a se fechar da pessoa. A primeira coisa que o relacionamento, a amarração amorosa, ataque é isso. Isso é a minha amarração. É isso que eu sobreponho junto com a espiritualidade que trabalha comigo. Porque eu sei que quando a outra começa a sofrer, ele começa a lembrar do que estava melhor. Aí é hora, amiguinhos, quando quiser voltar, pisar. Pisar um pouco. Pisar sim um pouco. Amarração amorosa dá certo sim. Mas tem que ser feita amarração amorosa. E não simpatia. Simpatia algumas dá certo? Pode até ter. Eu não faço. Eu não gosto de fazer algumas. Já até ensinei um pouco aqui no meu canal, mas eu não gosto. Eu prefiro a magia. Tratar direto com a pombageira, direto com a trancarroa, direto com o Zé Pilintra. Direto com o Beuzebú, direto com o povo da esquerda. Direto com a limpeza dos caboclos, dos pretos velhos. Povo baiano, povo cigano. Eu gosto de trabalhar direto com espíritos. Chegaram, vamos supor, no Zé Pilintra. Ô meu Zé, é isso, isso e aquilo. Dá pra fazer isso? Dá. Vamos fazer o que lá? Olha, faz brigar o casal lá, o João com a Maria. Faz o João começar a pensar e sentir tesão na Fernanda. Então o João e Maria tem que brigar. Ele tem que voltar a assistir tesão na Fernanda. Voltou a assistir tesão na Fernanda? Agora deixa os dois bem. Traz calma e faz ele esquecer de todos os problemas de viva a viva. Ó o Espírito vai lá e vai. Então é assim que o Espírito trabalha. O Espírito, ele trabalha muito sobre o que o Pai de Santo pede também. Então por isso que quando eu vou fazer trabalho pra vocês, eu vejo o que vocês estão passando. Eu vejo o que vocês estão precisando. Pai, ele me largou, ele tá com outra. Opa, já tem que mandar o Espírito fazer isso. Ô Pai, eu tenho que amarrar, deixar ele no meu pé, porque ele me deu um pé na bunda, não tá nem aí pra mim. Opa, tem que fazer isso. Ô Pai, ela me largou, ela não tá nem pra mim, ela só quer saber de dinheiro, ou ela só quer saber de outro homem. Opa, peraí, eu vou cuidar disso. Então eu tenho que saber o que vocês precisam, pra mim também ajudar vocês. Mas geralmente as pessoas, muitas pessoas nem me falam o que realmente estão precisando. Ah, eu quero uma amarração. Amarração eu já faço o quê? Já vou lá, fecho o caminho da pessoa que tá sendo amarrada com todos os outros na rua, ou com todas as outras na rua. Faço um trabalho pra polarização, a fortificação da energia do sexo no relacionamento, porque quando eu tenho um sexo bom, dificilmente rola briga, e quando rola briga termina a briga na cama. E faço da calma e a paixão. E trago a depressão pra pessoa que está sendo amarrada enquanto não estiver com a outra. Então toda vez que estiver longe da outra pessoa, vamos supor, a Maria amarrou o João. Toda vez que o João estiver longe da Maria, ele vai ficar se sentindo mal. Ele vai ficar com depressão, vai ficar com aquela agonia, vai ficar com aquela tristeza. Nada pra ele tá bom. Então é basicamente assim que a amarração trabalha. O espírito tem força, o espírito tem energia. O espírito dá influências para nós, seres humanos. Então a partir do momento que eu coloco um espiritismo, um espírito, pra trabalhar sobre a cabeça de alguém, ah, pode ter certeza que a cabeça da pessoa muda. Esse é um pouco de explicação de como que a amarração amorosa funciona, de como que o espírito em si trabalha. Trabalha através da depressão. Porque a outra pessoa tem que pagar um pouco. Eu gosto de trabalhar sobre a depressão. Por quê? Porque se te pisou, você tem que pisar um pouco também, pra fazer a outra pessoa nunca mais fazer você passar por isso. Então é isso, gente. Muita axé, muita sabedoria pra todos vocês. E precisando, pode contar comigo. Axé. Se você tem fé na magia e gosta da bruxaria, tenha fé e gosta, se inscreva aqui no meu canal. Dá aquele positivo pra ajudar. Porque aqui é a verdadeira magia. A verdadeira magia. O verdadeiro elemento. De toda bruxaria. Aê, chum. Sarabal diabo. Ha, 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 ha. Diabo. Ha, 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 ha. Diabo. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha